E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Eu quero ver o geral com a mão pra cima DJ Tizzi nas picape DJ Tizzi Yeah, yeah Segunda vez fora do meu estado, eu vim aqui não é só pra rimar Tenho vivência, tenho experiência, eu sei que cê tem, você pode trocar Mas na verdade não é questão de ser do rap, é porque cê não entende, você só faz furibop Que é pra te provar que eu tô nessa há tanto tempo, eu não sou só do rap, eu sou do hip hop Se tocar eu canço, se rimar eu canto, se deixar eu pego Esses MC que não tem potência ou talvez a eloquência, você é muito louco de enfrentar esse MC Porque na verdade eu sei que você não sabe, porque tá ligado que você está brincando Porque na verdade eles me deram um prêmio, se soltar esse beat eu sou atleta do ano Eeeeei, fala comigo no rap Ei, ei, satisfação, certo batalha pra OB Eeeeee Gira com a mão pra cima Segura o P.O. Ei, segura o P.O. Ei, segura o P.O. Ei, 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 ei Aei, ó, tipo assim Demorou, 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 demorou Mano, eu não acredito que você mandou essa do hip hop Com esses bagulho eu fico indignado Com essas rimas não é ibope Você é o atleta do ano passado Pô, sabe que o do rap é embaçado Seu assunto é freestyle e eu não vim pra denegrir Só que cê tá falando que eu fiz por ibope Então responde, porque quando veio o hype eu sumi Pô, bagulho é muito louco, eu tô fazendo meu freestyle E quando vem essa lei, o do rap aqui é só desacato Muitos tão perdendo o sorriso no hall da fama Vou manter o meu sorriso vivendo no anonimato Mano, isso que é freestyle Pode ir pra que agora nós é tubérculo Não é clichê, é papo reto Você é do ano, eu sou do século É com vocês Barulho para as rimas de Novak Do rap 1 a 0 do rap Recomeça, filho Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Do rap vai chegar com o flowzinho na valha Só que do rap é bem diferente Tô passando visão pra esses moleque Antes o grito era mata o moleque no trap Hoje o grito eu vou viver de rap Se o assunto é hip hop a gente faz de coração Você até falou de vivência pra trocar Agora na sua rima você perdeu a noção A gente pode trocar informação Só que eu vou te relatar Em vez da gente ser egoísta e pensar em trocar Por que a informação não chega pra doar? Eita danaro Fala tudo, mate Fala um bolão, mano Deixa que eu começo Só pra te mostrar Por que o Novak ele é perverso Por que na verdade é muito mais que atacar É saber entender Poesia em cada verso Quer falar de doar? Então vamos lá Para pra pensar por que cê não tá no bang Descer pra tua cabeça mas que tal fazer assim Que ajudar uma criança então vou doar seu sangue Então vamos lá Tipo passo a passo mano Você falou do riso só que aqui vou te avisar Você é palhaço então você faz isso Só que com o mac na mão eu vou fazer você chorar E aí o filhote vem Porque cê quer peitar Cê achou que o Novak não tinha uma resposta Cê é tão bosta que quando olha pra bosta Ela te olha de volta e ainda pensa Não que bosta Esse cara não rinde, sabe nem fazer Enquanto é o Novak cê não tem proceder Você até fala sobre vivência Essa é transparência Eu trago a minha verdade Também a minha potência Que é pra te provar meu filho Disse que é mais que poesia Aprendeu a diferença de quem fala que tem vivência O rap começa e bate e volta Terceiro hard Ninguém diz e acaba com o lado Geraldo a mão pro alto Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura Quem tem hip 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 Hey E aí E aí Tipo assim ó Ó E aí Demorou Mano você falou até é de doar meu sangue Eu gostei dessa ideia Por isso que a voz ecoa Vamos fazer esse bang doar o meu sangue E espalhar DNA de rap por mais pessoas Mas não tem problema, você quer doar seu sangue Eu até te entendi, mas não tá pronto pra esse bang É porque não entendeu o que é que eu tô consecutivo E pegaram meu sangue, tinha rap positivo Pode crer, só que uma fita eu vou explicar pra você Mano, você não entende que você não é criativo Nosso rap é positivo num país negativo Num país negativo, você falou sobre o passado Que eu era teu atleta, que eu era tipo retrasado É que eu aproveito os cara que eu metei o meu conceito Agora eu te mato no presente do pretérito imperfeito Mano, do rap vai fazendo o freestyle Você não entende que é só um detalhe, você nem é um cara maduro É o pretérito perfeito, você me mata no presente Só alimentou meu ego pra te matar no futuro Mano, você não paga, só que o meu pai que eu nasci pra se apaga Quer matar no futuro, faz rima que não pegue Se você quer me matar, é melhor você chamar o Shozeg Não, não, no improvisado Eu que vou te matar, aí vai ser de olho fechado Porque eu faço o rap, eu sou consequente Nem preciso olhar, é respirar somente a mente Realmente fecha o olho, porque você não identifica Tem que fechar o olho, que é assim que morto fica E aí, final, você vai te avisar E com o olho fechado, você não vai mais enxergar Essa aqui é estrela, palmas e barulho pra essa batalha Relaxa a estrela Vamos lá galera, com vocês e família, prestar atenção nas rimas Barulho para as rimas dentro do rap Novak Novak 2x1, palmas pro do rap aí, quebrada Satisfação Não passou mal, eu passo no visa Quantas vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo na pior, dei o meu melhor Fiquei na minha, fiquei querendo Fiquei na minha, fiquei querendo